Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado, pai. O fogo! Que barulho é esse? Parece que é uma espécie de alarme. Vá ver o que está acontecendo. Agora mesmo. Muito bem, Léo. Chegou a hora. Bom trabalho. Fique aqui esperando que eu volto o jato. Ninguém vai até o décimo terceiro andar. Todos saiam do prédio. Vamos saindo, gente. Todos saíram. Está pronto? Boa sorte. Galáctica! Lightweight, resgate! Ainda não aprenderam a lição? Será que vocês não reconhecem quando perderam? Chegamos até aqui e não vamos desistir agora. Não é, Cater? Tem toda razão. Vamos mostrar a esse cara o que o Vermelho tem para oferecer. É isso. É hora de brincar. Muito bem. Vocês dois não falem nada. Eu já estou farto de tanto falar, Trisco. Ostras e Kovacs! Força total! Não! 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 Vocês podem ter me impedido. Mas chegaram tarde para deter Trachina. Tens! Vamos procurar pelos defensas. Vamos! Deve ser aqui! Olha só tudo isso. Onde será que estão? Carter, aqui! Ela os encolheu. A energia vital deles está quase toda drenada. Onde está a cavalaria quando mais precisamos dela? Olhe a nós aqui! Excelente! Vamos acabar com isso! Olha! Parece que chegamos a tempo. Vamos libertar essa gente depressa. Eu acho que não. Traquina? Não pode ser! Eu mesma! Gente, olhe só! Adeus! Rangos! Vamos! Vamos! Kendix, Damon! Que quebra! O monstro também pode ter sorte. Eu vou destruir os Linespeed Rangers e os Galax Rangers ao mesmo tempo. Você vai ter uma grande decepção. Pessoal, prontos! Prontos! Galax K! Galax vermelho! Galax verde! Galax azul! Galax amarelo! Galax rosa! Lightspeed! Rescate! Galax rosa! Galax rosa! Galax rosa! Recon averaging! Hip型 rosa! Hum! Hol planets! Cortar! gehtlos! Pode rever! E daquieu? Conheceram os drogas! . . . Vámonos! E aí Lançadores, vem! Chegou a hora. Muito bem! Vamos atacá-los juntos! Dispará-los! Por que vou desperdiciar energia e atacá-los? Vou deixar que Trakina faça isso. Ela quer lutar, então que seu desejo se realice. Faz cuidado com o que desejar, Trakina. Chegou a hora. O que está fazendo? Não pode ser! O que está acontecendo? Não! Nunca irá escapar com isso. Mas eu preciso. Vocês é que nunca vão escapar. Ela está destruindo a cidade? Você tem que iria. E aí? E aí? Você? E aí? E aí? O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.